Projeto de decreto legislativo nº 156, nº 63 na Câmara dos Deputados, que aprova o texto do acordo sobre o novo Banco de Desenvolvimento, NBD, celebrado em Fortaleza em 15 de julho de 2014. O relator também foi o senador Delcídio Amaral. Discussão do Paricê. Não havendo quem queira discutir o Paricê, declaramos cerrada a discussão e passamos a votação. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria vai à promulgação.